É da tradição política brasileira que se tem, quando um governo assume, uma certa lua de mel, uma certa tolerância, menos impaciência com o governante, assim por um período de 100 dias, aproximadamente 3 meses. Nos 3 primeiros meses, ninguém briga com o governo. Bom, mas as circunstâncias mudaram, o Brasil teve uma eleição muito difícil, continuou com os problemas no dia 8 de janeiro, naquela invasão na Praça dos Três Poderes, circunstâncias mudaram, ambiente político. O próprio presidente Lula tem falado coisas, já fiz essa observação aqui, criando ruídos desnecessários. Eu acho, por exemplo, que essa discussão sobre o Banco Central é uma discussão totalmente tola e desnecessária. Primeiro, porque o Brasil não está inventando a roda com essa história de Banco Central ter autonomia, Banco Central independente. Essa é uma experiência consagrada internacionalmente. Desde a crise da Alemanha nos anos 20, na impreinflação lá, isso se viu da importância de ter uma autoridade monetária que tenha autonomia, tenha independência para cuidar da moeda. A experiência do Banco Central alemão, do Banco Central da Inglaterra e, especialmente, do Banco Central americano. Banco Central erra, as autoridades monetárias erram. Tem, aí na história econômica, tem vários casos de decisões que foram tomadas erradas. Mas tem sido mais positiva a ação do Banco Central independente na preservação da moeda do que esses bancos centrais que ficam à mercê do governante do momento. E qual é a independência do Banco Central? É simplesmente não ter um mandato, um mandato que não coincida exatamente com o mandato do governante daquele momento. Isso gera uma... Ele não possa ser tirado, ser demitido pelo presidente da república ou pelo ministro da fazenda. No entanto, o Banco Central, tanto aqui como em outros países, ele segue regras, ele obedece ordens. No Brasil, por exemplo, a gente adotou o regime de metas de inflação. Então, o Banco Central, a ação dele é voltada para quê? Para que a gente tente... A gente está na economia de mercado, não é na planificação. Os preços não estão mais tabelados. Então, você tem que agir do lado da moeda e do crédito para que essa inflação convida para as metas. Meta essa que tem um alvo central e tem uma tolerância para baixo e para cima. Bom, quem é que fixa essa meta? Não é o Banco Central. O Banco Central simplesmente é um dos participantes do negócio chamado Conselho Monetário Nacional, onde estão representados lá ministros de Estado. e os Estados estão representados lá na área econômica e o governo até tem condição de mudar a formação desse Conselho Monetário. Então, se assim o Banco Central está agindo de uma forma que o governo discorda para atingir as metas, o que está errado? É a ação do Banco Central ou as metas estão sendo muito ambiciosas? Pode ser. Essas metas foram fixadas em outro momento da economia mundial. Enfim, não tinha pandemia, não tinha guerra da Ucrânia, não tinha vários dos problemas que a gente está vivendo. Esse encarecimento da energia. De qualquer maneira, quer dizer, por que as metas estão nessa faixa aqui? Ligeiramente acima da média de inflação das economias mais avançadas. Porque a gente sabe muito bem que uma inflação acima de 5% desorganiza muito a economia e afeta especialmente o poder de compra da população e da população mais ou menos. Então, não é tolerável mais uma inflação que seja acima de 4% ao ano. A gente admitiu isso aqui nessa época da pandemia, teve que ter feito um ajuste no ano passado ainda, mas daqui para frente temos que buscar realmente uma inflação igual ou inferior a 4% ao ano, nem que seja daqui a 2 anos. Então, eu não entendo essa briga. Quem me acompanha, quem me acompanha no jornal, quando eu escrevia no Globo ou na Globo News, sabe que eu sou um crítico severo do excesso da taxa de juros. Acho que a autoridade monetária às vezes adota uma taxa excessiva, fica muito tempo com essa taxa. Mas eu também admito que isso tem uma razão. Quer dizer, o Brasil, o real está completando, vai completar aí 30 anos de história, mas a gente ainda não conseguiu, de certa maneira, neutralizar aquela herança inflacionária, anos de correção monetária, antes de inércia inflacionária, anos de ajustes que são repassados de um lugar para outro. Isso tudo fica quase no inconsciente coletivo. A população que viveu a inflação ainda não morreu. Eu estou aqui, por exemplo, vivi a inflação brasileira. Então, acho que essa é uma discussão tola. Acho que o presidente está perdendo tempo com isso, criando briga desnecessária no lugar errado. Ele tem todo o direito de criticar a taxa de juros alta, mas aliar isso à questão da independência do Banco Central, mudar no Congresso, mandar a lei, vai criar uma confusão no Congresso à toa. O que é que atribui isso? Aí vai ser uma análise meio freudiana. Acho que o presidente ainda está vivendo uma fase rancorosa da vida, pelos tempos difíceis que ele passou, da prisão, processos, a crítica ao governo, a oposição feita. E se quiser uma sugestão, presidente, cuide de outras coisas que o país está mais agoniado. Por exemplo, hoje parte do eleitorado se virou muito para a direita por causa da questão da segurança pública. A esquerda tem uma visão muito romântica da questão da segurança pública, achando que o problema de distribuição de renda resolve a distribuição de renda, o problema da segurança pública se resolve quase que de imediato. Não é bem isso, é uma coisa muito mais complexa. Questões da saúde também, educação, problemas de mobilidade urbana, problemas de toda a ordem. Essa questão da economia, deixa ali com o pessoal que conhece mais o tema.